Lê Rússia comunicado na imprensa, o NBGM acessa e relata dados do Centro Integrado de Gestão Crise, sala situação atua do catac, caso positivo em município de Letum, também mostra o número teste em Letum. Mãe Bê e Lourão Ném, fulano junho, né? Resista ricas, bebê ida ao caso positivo COVID-19, também a transmissão no Sineína, que ocupa a sala isolamento refere. Coordenador Força-Tarefa Prevenção na Mitigação Surto COVID-19, Rui Maria de Araújo, informa mas que o caso ativo tunha dele, Mãe Bê e Município Baucal, continuam a resistir. Número ativo, Ramutuk Atos Rua, Rua Nuluresin, no cumulativo caso confirmado Atos Toluresin. Nú nemo se a sala isolamento Veracruz, halo tratamento o acaso detetado na Rua Nuluresin-Rito. Além de, o Ministério da Saúde, Lê Rússia, Centro Integrado de Gestão Crise, implementa a regra Ida Catac, a Rua e a Louron Rua, fulano junho, né? Emane Bê recuperado o ciclo COVID-19, no liuona o seu isolamento terapêutico domiciliar e o maracic, caia fatem nebê estado prepara, o enriato desloca saio no tama e a cerca sanitária, la precisa halotexte suap, maibena fatem retan autorização excepcional, rússia diretor centro integrado de gestão de crise. No ato processo de autorização excepcional, né? tem que apresentar certificado Alta Rússia Isolamento, nebê Ministério da Saúde, ninie Pilar 7, foba ema recuperado. Dado geral, e Timor-Leste, atudo catac, a Rua e a Louron Rua Nuluresin-Ida, fulano março, tinang rihon rua rua nulo, to lorong nem, fulano junho, tinang ne, cumulativo caso confirmado COVID-19, besig rihon walu, caso recuperado, rihon lima atus to loresin, caso ativo, cabaixa, rihon rua atus ratresin. Efigênia Babu, GmN. Efigênia Babu, GmN.